Diz que é minha dona Sou o homem que a paz feliz Mesmo que seja mentira, por favor me diz Deixe que seus beijos acelerem meu coração Deixe seus desejos ser nas ondas dessa emoção Que em minha vida nunca falte o carinho seu Que jamais eu possa ouvir de você, um adeus Vem, me leve nas estrelas Vem, me leve pro meu céu Me mate a sede com seus beijos Desculpa os meus desejos Me deixe adormecer em seu corpo de mel Vem, me leve nas estrelas Vem, me leve pro meu céu Me mate a sede com seus beijos Desculpa os meus desejos Me deixe adormecer em seu corpo de mel Deixe que seus beijos acelerem meu coração Deixe seus desejos ser nas ondas dessa emoção Que em minha vida Nunca falte o carinho seu E jamais eu possa ouvir de você, um adeus Vem, me leve nas estrelas Vem, me leve pro meu céu Me mate a sede com seus beijos Me mate a sede com seus beijos Desculpa os meus desejos Me deixe adormecer em seu corpo de mel Vem, me leve nas estrelas Vem, me leve pro teu céu Me mate a sede com seus beijos Desculpa os meus desejos Desculpa os meus desejos